2ª Leitura Carta de São Tiago Caríssimos, onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. 3ª Leitura 4ª Leitura Pedis, sim, mas não recebeis, porque pedis mal, pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Palavra do Senhor A segunda leitura ainda é tirada da Carta de Tiago. Embora agrupado entre as cartas católicas, esse livro quase não possui características epistolares, aproximando-se mais do estilo dos escritos sapienciais e proféticos. O trecho lido neste domingo é tipicamente sapiencial. Nele, o autor contrapõe os frutos da sabedoria terrena àqueles da sabedoria do alto. A expressão sabedoria do alto aparece explicitamente, o que deixa clara a oposição entre as duas. Para cada uma delas compreende-se um projeto de vida, quer dizer, uma forma de conduzir a existência. O primeiro sinal da ausência da sabedoria do alto é a presença de inveja e rivalidade, das quais decorrem tantas outras desordens e males, como guerras, brigas e divisões. Esses são os frutos da sabedoria terrena. São coisas inadmissíveis na comunidade cristãs. Se encontradas, precisam ser eliminadas. Já a sabedoria do alto se caracteriza por sete qualidades ou virtudes, o que evoca perfeição e equilíbrio. Quem vive dessa maneira é uma pessoa realizada e coerente com a vontade de Deus, tornando-se promotora da justiça e da paz. A insistência sobre os frutos da sabedoria terrena denuncia o quanto ela estava enraizada nas comunidades destinatárias, comprometendo a relação com Deus e, por consequência, tornando-o ineficaz a oração. A verdadeira oração é comunhão com Deus e conformação à sua vontade. Quem não vive essa comunhão, obviamente, não sabe pedir, pois não conhece sua vontade. Aventura do Pygão Aventura do Pygão Legenda Adriana Zanotto